Fala galera, beleza? Eu sou o Lúcio e sejam bem-vindos a mais um episódio de TripCraft. Nossa linda e amada série de Minecraft com mods. No Minecraft. 6 com nossos amigos lindos, maravilhosos, cheiosos, nosso YouTube Brasil. E no vídeo de hoje, minha gente linda, o Mano Lajota vai finalmente fazer a picareta suprema para sair dessa pobreza, porque não está ligado? Calma aí. Olha a minha armadura. Tem 258 mods e eu estou usando uma armadura de diamante. Está na hora da gente mudar isso, né família? Então vamos começar ela. Mas para começar, a gente precisa fazer uma coisinha antes. Gostaria de lembrar todo mundo. Aliás, pera, antes de tudo, né? Gostaria de lembrar todo mundo que está saindo dois vídeos todos os dias no canal com a seguinte condição. Se esse vídeo pegar 30 mil gostei até as 5 horas da tarde. Hoje tem mais um vídeo top de TripCraft e vai ser assim todo dia. Então deixa o gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho para você ser notificado do vídeo quando chegar ele. E se possível, comenta alguma coisa e manda o vídeo para algum amigo para ele ajudar, deixando o gostei também. E ajudando a cada vez mais o canal crescer, fechou? Enfim, tinha muitas pessoas perguntando sobre a minha picareta e sobre um montão de coisa aqui da série. Então você aí que está desinformado. Aqui na descrição tem a playlist completa para ver todos os episódios da série, fechou? Agora mudando de assunto. Eu fui entrar na minha casa de começar a gravar, porque eu entro na minha casa e vejo tudo comida. Tenho todos os meus vídeos para poder fazer meus vídeos, né? E digamos que tem uma bedrock. E um livro chamado bedrock pelo Mano Apu. Então, Oi Apu. Percebi que algum engraçadinho colocou uma bedrock na sua casa também. Mas relaxa que eu posso tirar ela. Me chama que a gente negocia, assinado Apu. Mas o que o Apu não lembra é que fui eu a pessoa que aprendi a usar o mod da tartaruga com ele alguns meses atrás. Então, eu sei que foi ele que trouxe essa bedrock. Pra quem não tá ligado, no mod das tartarugas, o Turtle Manson, é um mod bem legal. A gente pode mexer nele no futuro, quem sabe? Tem uma picareta chamada Bedrock Pickaxe, que tá aqui pra vocês verem na tela. Basicamente é uma picareta mais ou menos difícil de fazer, mas mais ou menos fácil. Que tem que mexer um pouco com o mod, que ela é capaz de quebrar bedrock. O Apu usou um bagulho dela pra colocar essa bedrock aqui. E ele tá sendo agiota, tenho certeza. Mas eu tenho um plano, pode ficar tranquilo. E uma coisa que eu percebi é que eu não fui a única pessoa que ele fez isso. Por causa que alguma pessoa ficou brava com ele. Tanto que a casa do Apu, digamos que, tem um pouquinho a mais de água do que antes. E tem um crocodilo a mais do que antes. Ó, como vocês podem ver, eu tô dentro da casa do Apu aqui, que tá inundada. E tem um crocodilo gigante. Então, alguém definitivamente não gostou disso. Enfim, pra fazer nossa marretona da hora, que minera 3x3 instantaneamente, com toque suave... Mano, não, de verdade. Ó, ó, seguinte, seguinte. Confia em mim que esse marretão é ultratonado. Eu não vou nem falar o que ele faz. Ele é 3x3 e é ultra rápido. Você só precisa disso pra saber, tá bom? Vou ver o que eu vou fazer. E, aliás... Torceu o pescoço, calma aí. Bom, enquanto ele tá arrumando esse mal jeito nas costas, eu quero ver se consigo falar com o Foca. Depois a gente vai remover essa bad rock, tá bom, menina? Ah, eu queria falar com o Foca pra falar com ele sobre um bagulho da série de Sonic. Ele me impressou, mas ele não tá lá. Mas o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar um pouco de redstone daqui a pouco, porque eu vou precisar de muita redstone pra fazer isso daqui. Não, eu prometo que eu já apago o Foca, tá ligado? Tá precisando de uma pastilha aí, moço? Não, não. Tô acelerando a moto, né? Brincadeira. De novo não, de novo não. Ah, não. Não. Ah, não. Agora falando sério mesmo. Bad rock. Bad rock. Que você colocou. Que eu coloquei aonde? Tá doido? Na casa da Sam? Que é o mod da Turtle Maze que a gente aprendeu junto na época da FC. Pô, vai mexer pra mim mesmo, na minha cara. Com esse narizinho fofo, você vai mexer pra mim? LG, você não colocou uma mina terrestre dentro da minha casa com a Sam? Eu mesmo caí na mina? Não, mas colocaram outra, eu caí nela também. Aí foi a senha, aí é a senha. Aqui eu coloquei, eu mesmo caí e eu mesmo morri. Então, mano, eu não tô entendendo, porque tá todo mundo me acusando de ter colocado bad rock, sendo que eu só fiz o item pra minerar bad rock pra botar na Sam. E daí, na mesma hora, aparece um montão de bad rock? Pois é, eu não sei, aí são outros 500, eu não sei. A Sam tirou a bad rock da casa dela? Talvez tenha sido ela, mano, aproveitou? Tá, tá, tá. Mudando de assunto, ó, pô, tu tem aí muitos artefatos bonitos, né? É, então, eu tenho, velho. E eu sei que você tá morando de aluguel aí que eu tô ligado, hein? Como assim morando de aluguel, tá louco? Perdeu tudo, tá morando de aluguel. Você tá sem grana que eu tô ligado, amigo. Mano, inclusive, LG, falando em artefatos, eu tenho uns aqui que talvez possa te interessar, ó, velho. O que você acha desse item? Tu sabe do que eu gosto, né, LG? Mano, quando eu achei ele, eu lembrei na hora que você tava querendo bater rápido com aquelas adaguinhas, eu pensei, hum... Tão guardada pra esse dia, cara, elas tão guardadas pra esse dia. Você tem quantos? Um ou dois desse? Então, eu ia falar, eu tenho exatamente dois desse item, LG. Hum... Cara, que coincidência que eu tenho cinco cão sobrando. Não, 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 não. LG, você não acha que é muita coincidência? Você querer duas garrinhas, ok? Ah, ah, ah. Ó, você quer duas garrinhas, você tem duas adagas, você tem duas mãos e eu tenho duas adagas. Só que você tem cenzão aí na sua carteira, entendeu? E eu tô precisando de cenzão. Cara, é que tem um problema. Hã? Se eu tivesse cenzão, eu pagava 10 conto pra alguém buscar pra mim. Eu não tenho essa grana, pô. Mano, ninguém vai achar essa adaga, velho. É extremamente rara e eu tenho duas. Exatamente duas que combinam com as suas mãos, LG. Tá, 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 tá. Quarenta. Não, não, não. Cinquentinha cada uma. Tá, cinquentinha e tu remove a Bad Rock. Pera, cenzão pelas duas, mais a Bad Rock? Tá bom, tá bom. Cinquentão, as duas a Bad Rock e eu não queimo sua casa. Que? Como é que é? Cinquentão, as duas você quebra a Bad Rock. Não, não, calma. Ó, cinquenta cada garra e eu tiro a Bad Rock. Não, cinquenta as duas e você tira a Bad Rock. Não, 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 não. Tá, 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 tá. Que tá assim, que tá assim, que tá assim. Imagina uma picareta 3x3 que é instant mine boa pra caramba. Eu te empresto ela por uma hora quando eu fizer daí. Vou fazer agora. Uma hora? Mas quem disse que eu quero ela? Eu não preciso de picareta, eu tenho isso aqui. Gente, eu paguei 500 conto nessa bodega desse item. Eu não preciso de picareta, velho. Paguei 500 conto nesse bagulho? Exatamente, eu paguei 500 conto. Me surpreou, mano, meu dinheiro, velho. Você é um humano à par. Isso que tu era um agiota. Você tem muito dinheiro, velho. Eu tenho duas garras que você precisa, velho. Ó, puto, me conhece. Eu torro dinheiro na primeira coisa que aparece. Eu não tenho essa grana. Esse é o problema, pô. Tem sim, velho. Cinquentão dos amigos. Deixa eu ver essa mochila. Deixa eu ver essa mochila. Deixa eu ver essa mochila. Por que, pô? Eu quero ver se você não tá me mentindo, velho. Eu nunca vi você gastar dinheiro no servidor. Caralho. Eu não tô escutando dinheiro. Eu não tô escutando dinheiro. Ah, mas faz cinquentão, vai. Faz cinquentão mil. Não, ó. Sem, eu te dou duas garras e eu te dou mais um item. Não, mas você vai ter que tirar o meu nome já. Eu te dou um Nelk da Night Vision. Eu já tenho. Ironicamente, olha o nome do meu. Eu te dou, então, um coração que aumenta a sua saúde máxima. Quanto que ele aumenta? Ele aumenta... Eu não sei, velho. Acho que aumenta cinco corações. Eu não sei. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que você tem. Deixa eu ver o que você tem. Calma aí. Deixa eu ver quanto que ele aumenta. Tu tem aquele do pulo duplo sobrando, sem ser o que você já tem? Hum, não. Acho que não. Deixa eu ver. Ó, eu tenho o chapéu de troca... Ah, eu tenho a cartola de dropar mais item, velho. Ah, eu não curto ela, não. Nadadeiras pra nadar. Eu tenho... De gatinho. Não. É... Mano, eu não tenho muita coisa. Ah, eu tenho sapato que corre rápido. Ah, vou aceitar. Vai, então. Tá, cenzão. Então, o sapato, duas garra e eu tiro a Bad Rock. Fechou? 75 porque você é meu amigo. Não, cenzão, LG. LG. Noventa e nove, então. Noventa e nove, então. Você não vai conseguir fazer noventa e nove. Noventa e nove. Eu faço, eu faço. Tá bom, noventa e nove, então. Vai. Então vai lá quebrar a Bad Rock que eu vou começar a converter o dinheiro aqui, então. Filantragem, mano. Nem fui eu que botei a Bad Rock ainda. Eu vou ter que tirar esse negócio. Para de mentir. É feio. LG, você acha mesmo que eu faria isso com você, LG? Tenho certeza absoluta, pô. Porque eu faria contigo. Enfim. Pô, aí você tem um bom ponto. Mano, o cara transformou tudo o dinheiro em nota de um. Não é possível. É, noventa e nove, mano. Eu não consigo pegar, velho. Mano. O quê? Tu não é o dinheiro que você queria? Bom, vai jogando aí que eu vou ir convertendo ele. Não. Ah, não, mano. Ih, noventa e nove. Eu fui pulando. Devolve meu crafting table. Aí, ó. Como prometido, tuas duas garras verdes, teu sapato. E só porque eu não sou bandido, eu vou te devolver um dólar porque você me deu um a mais. Ah, eu mandei sem, né? Verdade. Metindo uma dúvida. A Bad Rock, quando você quebrou, dropou? Depende. Eu tenho um dólar aqui. Vai, vai, vai. Umilde, 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 umilde. Vai, manda aí, manda aí. Que dropou, vai. Vai, manda aí. Ah, mano, vai. Faça bom proveitão. Mas lembra que... E a responsabilidade. Vou botar nos bagulho do Pedrux. Responsabilidade, o que? Vou botar no YouTube YouTube lá. Deixa eu ver um lugar bom pra colocar. Colocar em cima da pia dele. Ele tá lavando a Bad Rock. Galera, agora sim. Sem Bad Rock. Colocamos lá no Pedrux. Só pra usar o Pedrux, que ele vai tirar depois. Vai ser legal. Faz o seguinte. Vai no vídeo do Pedrux e comenta que fui eu. Só pelo mesmo. Quero ver no que vai dar. E agora, a gente tem a garrinha que vai bater mais rápido. Então, até essa espada aqui, aquela lerda vai rápido. E... Legal! Mano, que daura! E bom, muito legal os nossos itens. Tô muito feliz pra testar eles mais ainda. Fazer mais coisas. Porém, agora nós tem que falar com o Foca, que eu achei ele. E tá difícil deixar esse moleque. Vamos aproveitar e falar com ele. Oi, Foca! Oi! E aí, velho? Tudo bom? Tudo bom. Tua cabeça tava... Meio que tu tava imitando aí a mina daquele filme, tá ligado? Do que? Tava... Tua cabeça não vai pra trás, velho. Do nada. Ah, medo, medo, medo. Não, mas... O Foca, é o seguinte, mano. É... Eu passei aqui pra ver duas coisas com você. Uma. Aquela sua bigorna do Tinker está à venda? É... Não está, mas pode estar. Ó, cara. Não sei tu assim, mas... Uou! Achei quinzão aqui no meu inventário. Quinzão! Uou! Cadê? Quinzão! Caralho! É só eu pegar lá pra mim então? Caralho! Pode pegar agora. Cadê? Agora o outro... É que toda hora eu fico usando ela, tá ligado? Ahn... Comprar logo, né? Ah, vou te pegar, velho. Ô, Foca. Te falar um bagulho, mano. Você me ajudou muito com o Redstone naquele momento que eu tava precisando pra fazer minha picaretinha. Olha que bonitinha ela tá agora. Exatamente. Mano! Véi, eu dropei do Tinker justamente porque eu não sabia usar aquela porcaria. Mas, mano, que... É... Caralho! É bonitinha, né, cara? Caralho! Ela tem fofinha? Ela? Não, eu não gosto. Quero colocar toque suave. Ahn... Vendi. Ô, Foca. Eu te falei, cara. Story sua que você dropou. Eu tive que ler quatro livros do mod que vem junto aqui no modpack pra aprender tudo. Nossa, velho. Ah, velho. Eu dropei. Ah, quer saber? Eu vou fazer Atomic pronta. É... Foi mais fácil fazer Atomic do que aprender o Tinker, velho. Não, eu te entendo, eu te entendo. Mas, cara, o que eu ia falar mesmo é que eu vou dar uma minerada em Redstone agora. Eu vou te dar um pouquinho de Redstone de bônus pra agradecer a Faustina, meu, cara. Mano, valeu demais, velho. Mas tá ligado que precisando de qualquer coisa. Estou à disposição. Que precisar de mais Redstone, de qualquer outro minério. Pode falar comigo que eu arrumo, velho. Perfeito. Aliás, eu acho que é muito improvável, mas você tem Stibnit. É um minério que você pega no Nether e ele é quase igual ao ferro do Nether. Não, acho que eu não tenho, não, velho. Eu vou dar uma checada no meu baú. Caso eu tenha, eu te digo, velho. Porque eu acho que eu não tenho. Ele é um minério bem raro e bem difícil. Ele é quase uma netheria. Mas é porque, entendeu? Só pra saber. Mas, já que você não tem, certinho. Foca. Beleza. Eu vou te falar contigo. Eu tenho uma coisa pra te contar. Fala tu. Olha pra trás. Ué? Ué? Pronto, gente. Seguinte. Estamos aqui em outro dia da vida real, no caso. E já passou um tempinho. Até troquei de roupa aqui. Lá já toma banho. Toma banho, tá? Então, seguinte. Dei uma minerada numa Redstone aqui nesse meio tempo. Então, Redstone. Temos 1.404. Vamos transformar tudo isso aqui em bloco? Pera aí. Boa. Deu 2 packs e 28 de bloco de Redstone. Eu vou dar esses 28 blocos que sobrou lá pro nosso Mano Foca. Como agradecimento por tudo que ele tem feito por nós da Redstone, né? Sem falar que eu tenho que passar na base dele. Só que ele não trouxe os itens dele pra cá ainda, na casa nova dele? Não, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Vamos lá na base antiga do Foca. E vamos deixar aqui pra ele 28 blocos. Eu nem vou falar. Comentem no vídeo dele que eu deixei os bloquinhos pra ele de presente pra ele saber. Fechou? E, aliás, a gente comprou a bigorna dele. Então, vamos pegar ela, né? E vamos colocar ela aqui. Agora, o que a gente precisa é finalmente fazer a nossa ferramenta tunado. Nosso martelão 3x3 tunado. Só que, pra fazer ele, é o seguinte. A gente precisa fazer esse cabo aqui pra ela. Ah, é um nome louco aí. Pra fazer ele, eu preciso de 3 barras de ouro rosa. E precisa do molde desse negócio gigante aqui. Tá, vamos começar pelo molde. Eu tenho ouro aqui? Não. Na real, a gente tá usando muito crafting table. Eu tive uma ideia, saca só. Aí, prontinho. O que eu fiz foi o seguinte. Eu expandi o nosso sistema de baú aqui por debaixo da terra. E passei ele até aqui. Então, agora, você sai. Porque você não precisa mais. E temos um sistema de baú perto da nossa fornalha. Já que a gente usa ela tantas vezes no dia. Tá. E pra conseguir fazer essa varinha um pouco maior, eu preciso colocar mais madeiras. Então, é só pegar uma vez ela aqui. Jogar ela aqui. Selecionar o ouro. E jogar. Boa. Pega aqui. E agora, a gente precisa fazer rose gold pra colocar aqui. E fazer o cabo do nosso marretão. Pra fazer rose gold, até que é fácil. Eu preciso de 1 ouro e 3 cobres. E pra fazer essa barrinha, a gente vai precisar de 3. Então, eu preciso de 3 ouros e 9 cobres. Tá. Ouro. A gente tem 7. Então, tem que pegar cobre. Bom, eu peguei 5 cobres aqui. Eu podia ter pego de lá, né? Fui bobo. Mas só de colocar esses 5 aqui, já vai virar 10. Então, já vai dar quantia que a gente quer. Então, só esperar agora. Olha. Ele vai aparecer aqui e vai misturar. Pra ficar vendo. Ó, daqui dá pra ver melhor. Ou não, nem deu. Mas tá aqui, ó. Rose gold. Esse daqui de baixo, ó. Faz aqui. E foi. Aqui, ó. Primeira parte da marreta está pronta. Agora, a gente precisa fazer 2 plates de shibinit. E também, a cabeça da nossa marreta de shibinit. Que é basicamente, 2 desse daqui de creeper. E uma desse daqui. Pra fazer esse daqui, a gente precisa de 8 barras de shibinit. E esse aqui de 4. Então, 4 mais 4, 8. 8 mais 8, 16. A gente precisa de 16 barras de shibinit. Tá. E galera, o único problema que eu tava vendo aqui também. É que eu já tenho shibinit. Só que ele não tem calor o suficiente pra esquentar o nosso shibinit. Então, vamos ver o quanto de calor precisa pra esquentar ele, né? Ó, pra esquentar o shibinit, a gente precisa de no mínimo 2 mil graus. E ele é um minério que não duplica ainda por cima. O único combustível que chega a 3 mil graus é a mistura de sangue com lava e blazing blood. Então, a gente tem que pegar essa lava que a gente já tem aqui. Tem alguma aqui, ó. Blood lava. E misturar com sangue de blazing. Na real, não é um bagulho tão difícil de fazer. Pra fazer isso, o que eu vou ter que fazer é o seguinte. Pegar tudo isso aqui de blood lava. Devolver essa lava de sangue pra nossa fornalha. Assim, a gente vai ter 3 baldes de lava de sangue. Vamos ter que pegar a nossa caixa de papelão. Uma só já serve. Dá pra fazer caixa de papelão, mas não sei se... Não, não, eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia. Vamos pra fortaleza do Netherman e do Apu. Vamos até o spawner aqui. Vamos pegar ele. E vamos vir aqui na área de lajota explorações. Pronto. Pronto. Aqui é uma área que spawna blaze. Ótimo. A gente vai pegar um blaze aqui no mob capture. Fácil. Estamos aqui agora. Temos nosso blaze. E na teoria, é só eu colocar ele aqui assim. Volta aqui. Não, eu tenho que ir pra dentro. Calma. Foi. Aí, conforme o blaze vai tomando dano, a gente vai ganhando aqui, ó. Blazing Blood. Que depois vai misturar com a Blood lava e vai virar um negócio de blaze. Só que eu vou precisar pegar um pouquinho mais de blaze, né? Tá, vamos fazer mais umas pokebolas dessas aqui então. Fazer 4. Cara, que da hora fazer esses bagulhos difíceis, né? Tá, a gente vem aqui. Pega esse daqui. Pada blaze. Opa. Um. Pegamos mais um. Beleza. Agora só mais dois. Tá animado, gente. Hihi. Três e quatro. E tampa aqui, por enquanto. Tá, vamos voltar lá. Um. Dois. Três. E quatro. Acho que acabou a lava daqui, né? Preciso de um balde de lava pra queimar ele. Espera aí. Queima, galera! Queima! Mas por que não virou ainda? Acho que precisa de mais de ambos. Bom, vamos pegar mais, né? Então, gente, eu vou juntar um montão de blaze lava. Quando tiver um montão ali eu volto, tá bom? Tá bom. Deixa eu pegar dois balde de lava. Porque pelo que eu olhei aqui, ó. Agora a gente tem bastante sangue. Tem bastante blaze. Só não tem lava. Blood lava. Então vamos colocar lava aqui. Ele vai misturar com sangue. Vai fazer mais blood lava. Agora, o que que falta pros dois misturar? Tá, eu tenho que pegar um balde de blazing blood então. Calma aí, blazing blood. Vou pegar um balde. Ó, na teoria, gente, o que eu tenho que fazer é o seguinte. Eu quebro esse daqui. Coloco esse daqui. E aqui eu coloco esse balde. Porque aí ele vai ter um combustível super quente e vai conseguir juntar esse e esse. Aqui, ó. Scoring blood. Conseguimos um balde. Beleza. Agora a gente pega esse Scoring blood que é o líquido mais quente do modpack. Sobrou alguma coisa? Eu acho que se colocar um pouquinho mais de blaze dá pra fazer mais. Espera aí. Vou pegar um pouquinho mais de blaze só pra testar. Mas, na teoria, a gente tem agora o líquido mais quente do modpack. Só vai ter que pegar o estipinite. Então vai dar bom. Ó, vamos mostrar pra vocês aqui pegando os blazes. Ó, nós vai tirar aqui a proteção. Vamos pegar quatro blazes e vamos jogar lá e vai dar certo, eu acho. Tá animado? Tá animado? Um. Dois. Três. Agora só falta mais um e jogar lá dentro. Então bora. Tá. Um aqui. Outro aqui. Boa. Minha árvore não. Não, minha árvore. Tá, vai. Arranca ela. Não, minha outra árvore. Tá, pronto. Pronto. Contanto que o fogo não espalhe, tá tudo bem. Minha casa não pegou? Tá, não. Tá de boa. Vou ter que reformar aqui. Então depois a gente passa mais árvore pra cá, gente. Tá de boa. Pô, mas na moral, a gente precisava que eu e blaze era amigo. Agora tô até desconfiado aqui dele, mano. Tô achando que ele não gosta de mim, não. Mas enfim, fez mais? Escola em blood. Fez mais, ó. Valeu a pena. E dá pra pegar mais um, será? Deu não. Agora a gente guarda esse tanque que tem esse líquido bom. Pega um pouquinho de ouro e bora gastar esse combustível aqui até ficar sem nada. Aí depois a gente pode esquentar o Stibinit. Pronto, limpei a nossa fornalha e a gente tem dois baldes de Scoring Blood Bucket, que basicamente é o bagulho mais quente do modpack. Porém, antes de fazer isso, de pegar ele aqui, eu preciso urgentemente minerar mais Stibinit. Então, como minerar é um bagulho chatão, eu vou lá no Nether, vou pegar alguns Stibinit e daí eu volto. Mas pelo que eu havia feito as contas, precisava de 8 mais 8, 16, né? Eu vou tentar pegar uns 20 Stibinit já que ele não duplica. Daí daqui a pouco a gente volta. Mano, falando sério agora, eu tô muito animado com o Nether finalmente, nossa Marredona Suprema. Tá da hora. Tô aprendendo muita coisa nova. Vocês tão gostando, aliás? Comentem aí, porque é importante pra mim saber isso. Galera, seguinte, eu tô há um bom tempo minerando e esse é um minério muito chato de conseguir. E por algum motivo ele não duplica quando esquenta na fornalha. Porém, eu descobri o jeito que dá pra triplicar ele e talvez o Mano Deletinho tenha máquina. Tanto que eu tô até usando a picareta dele aqui pra minerar, por causa que a minha picareta por mais que a gente não é direito, ela não quebra o minério. Tá bugado isso. Daí vamos falar com o Deletinho. O Deletinho, seguinte mano, tu vai tentar duplicar o minério pra mim? Então, manda pra mim aí, você falou que precisava daquela, deixa eu ver. É esse daqui ó, eu precisava de 12 dele, só que vai demorar muito pra minerar a cara e ele é mais difícil que o Netherito, te juro. Submitir Tior? Deixa eu ver se eu já tenho aqui, calma lá. Cara, acho difícil ter, porque ele só tem no Nether. Shibnitrinis? Não tem, não tem. Tem 43. O quê? Mentira, tô zoando. Deixa eu ver aqui, ô LG, calma lá. Tá, você vai tentar triplicar ele? Ele triplica, LG, ele triplica. Ele vai mesmo? Aham, deixa eu ver. Será? Uhum. Triplicou. Triplicou mesmo? E vai virar barrinha? Vai virar barrinha. Vai virar barrinha. Daí que ele esquenta e vira a barrinha, né? É, aí ó. Deixa eu pegar meu nickelzinho aqui. Sério? Aí ó. Delet, esse é o minério mais difícil que dá pra conseguir até agora do Tinker, por causa que o próximo é só no The End, só que nós não consegue ainda. Car... Nossa, caraca, mano. Que... Você falou que ia precisar de quantos? Doze, certinho, ó, Delet. Até que seu Atomic de volta. O seu bagulho tá aqui já? O seu bagulho tá aqui? Caraca, que da hora, Deletinho. Valeu, mano. Top, Caeta, sua aí. Nossa, você sai bem salvida, hein, LG? Mano, você salvou infinito, mano. Obrigado, amigo, de verdade. Tamo junto. Tamo junto. Gostou da fábricazinha aqui, velho? Cara, tá ficando show, hein, mano. Não vou mentir que já vim aqui até umas vezes pra dar uma olhada, porque eu acho muito da hora ela. Vou fazer energia, sabe, com que, LG? Com o quê? Com trigo. Com trigo? É, e vai ser uma energia boa, você vai ver. Depois você passa aqui pra pegar energia. É, ecologia? Aham, biofio. Eu gostei, eu gostei. Eu quero ver, então. E tem umas marcas de tijolo aqui, louca. Esse aqui é novo, né? Esse aqui é do... Saliente de Machines. Nem conheço, parece da hora. É, pra fazer aquelas ferramentas boladonas lá, sabe? Igual a do Bruninho. Ah, tô ligado, tô ligado. É mais da hora. Ó, Delet, eu vou lá que eu tenho que derreter esses minérios aqui, que tá complicado o bagulho, tá bom? Mas... Vai lá, vai. De verdade. Tamo junto. Enfim, finalmente já nos dividiu a sumando deletinho. Agora a gente pode, finalmente, pegar aqui o nosso... Nosso Scorablud, tacar ele aqui e jogar nossas bairras aqui que elas vão derreter. Mano, finalmente. Tomara que não junte com o minério. Temos aqui. Ai, estamos começando a encher nossa forneia. E agora a gente pode começar a fazer os moldes que a gente tanto precisa. Tá, primeiro a gente tem que selecionar esse daqui. E selecionar o ouro e fazer o molde desse. E agora a gente faz o molde desse. Boa. Cadê nosso minério super da hora? O nosso Chibnit. A gente vai fazer um desse daqui, que é a cabecita do negócio. Fico muito feliz que tá dando certo, gente. E foi. E agora a gente faz duas vezes essa cara de creeper louco aqui. Olha que da hora. Foi uma. E foi duas. Agora... Pera aí, falta um. Um precisa de quatro barras, quatro barras, precisa de dois minérios. Não! Gente, eu vou ter que minerar mais. Espera aí. Falta um pouquinho. Calma aí. Calma aí. Gente, vocês acreditam que dessa vez eu achei rapidinho? Das outras vezes eu demorei 10 mil anos. Agora foi quase na hora. Enfim. Cai aí, Chibnit louco. Até agora eu não aprendi como que fala o nome do bagulho. Steepin... Steepinite. Steepinite. É mais legal. Pega o Steepinite. Joga ele aqui. Clica aqui. E... Pum! Finalmente temos o Machadão Supremo. Eu tenho alguns upgrades para colocar nele, mas não sei se eu vou colocar todos logo de cara. E galera, agora finalmente o nosso marretão está pronto. A única coisa que eu quero colocar de extra nele é pegar cinco desse Silk aqui, rodear aqui e aqui. E agora foi. Agora o marretão tá doido, gente. Vou mostrar ele para vocês rapidinho como ele funciona. Mas se vocês quiserem um vídeo inteiro minerando por uma hora nele, vocês deixam o gostei, se inscreve no canal e comenta aí que é muito importante, tá bom? Ó, vamos para a nossa Waystone de Lajota Explorações para vocês verem. Aqui ó, Lajota Explorações. Vou até aproveitar e quebrar aqui o spawner que eu tenho que levar ele de volta depois lá para o lugar. Enfim, vamos descer até a Bad Rock lá, né? E agora a gente só dá um clique aqui. Dá outro clique aqui. Dá outro clique aqui. Dá outro clique aqui. Só pode ir em um lugar que de preferência não tenha muita areia, né? E daí a gente segura o W e dá um único clique e... Alegria. Esse é o nosso novo marretão, gente. Olha tudo que eu minerei numa só. Ó, o diamante aqui. Eu quero diamante. Pega o diamante. Pega tudo. É só minerar em linha reta segurando o botão e pegando tudo. E bom, isso aqui tudo foi o que a gente minerou nesse minúsculo tempo. Sem fazer nada. Então agora imagina minerando isso tudo aqui por uma hora. Então, deixa o gostei. A gente se vê em outro momento. Porque isso vai ficar pra outro episódio. Enfim, espero que tenham gostado. Quem gostou, deixa o gostei. Se inscreve no canal. Aqui na tela tá aparecendo a playlist completa e mais um vídeo de Dripcraft pra assistir. Então passe e assiste. E é isso. É nóis. Falou. Tchau. 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 Tchau.